Câmeras de monitoramento, gente, são importantes, né? Isso em Franca chegou a flagrar quatro ladrões tentando furtar uma loja de bicicletas na região do bairro Estação em Franca, que já é complicado por lá, né? Entre esses bandidos estava uma mulher, bastante conhecida no meio policial. Você vai ver todos os detalhes nessa reportagem da Márcia Maria. Por volta das quatro horas da madrugada, a Guarda Municipal, com apoio da Polícia Militar, conseguiu prender três homens e uma mulher. Todos eles estão aqui na Central de Polícia Judiciária. Esse grupo tentou, então, invadir uma loja de bicicleta que fica na região da estação. Câmeras de monitoramento da cidade conseguiram, então, flagrar esse bando tentando praticar o furto. A gente vê pelas imagens que eles chegam em um carro branco. Três suspeitos descem e vão até o estabelecimento, enquanto a mulher permanece dentro do automóvel. Um deles pula o portão do comércio. Só que esses criminosos não imaginavam que as câmeras da Central de Monitoramento já estavam visualizando as atitudes suspeitas. E aí, a Guarda Municipal vai até o local e consegue inibir a ação. Detalhe, a mulher que estava no veículo é a Jéssica. A Jéssica que agia constantemente com o seu companheiro, que hoje está preso. Jéssica e esse companheiro, que são conhecidos como o casal do crime. Ela, que permanecia nas ruas, continuava, então, a agir sem o companheiro que está atrás das grades. Eu vou conversar, então, com o Guarda Municipal Tiradentes, que vai dar mais detalhes. Então, esse grupo utiliza um carro branco para poder praticar os furtos na região central, principalmente durante a madrugada. Muita audácia desse bando, né? Positivo. Através da Central de Monitoramento, foi informado que esses indivíduos estariam de fronte a uma loja de bicicletas. Constituto suspeita. Com ação rápida, foi abordado um indivíduo dentro do estabelecimento e os outros dando cobertura. Agora, para vocês, foi uma surpresa se deparar com a Jéssica. Jéssica, que é muito conhecida na cidade, tem uma ficha extensa por praticar furtos ao lado do companheiro, né? Sim, há pouco tempo atrás a Guarda Municipal já havia prendido os dois, devido a vários furtos e ocorrências. E o mesmo permaneceu preso e ela já está nas ruas. Esse carro branco, utilizado por esse bando, já passou até por uma averiguação policial, né? Sem dúvida. Esse veículo, segundo uma abordagem de uns menores há pouco tempo atrás, foi alegado que ele foi deixado numa biqueira para pagamento de entorpecente. Porém, no momento, não tinha nada, documento correto, tudo. E, nesse momento, devido às características do veículo, ele foi recolhido até o pátio modelo. Agora, vocês conseguiram apreender com esse grupo ferramentas que eles iriam utilizar para poder praticar esse furto, né? Sem dúvida. O indivíduo que já estava dentro do estabelecimento estava com o pé de cabra. Porém, a ação foi rápida e inibiu a ação. Além de alicates turquesa, serra de corte e outras ponteiras. A loja é uma loja com bastante peças, bicicletas de alto valor. E os mesmos, todos com passagem por furto, roubo, sem dúvida, seria um prejuízo grande se não fosse a ação rápida da Guarda Civil Municipal com o apoio da Polícia Militar. É, a gente tem que parabenizar a Guarda, né? Mas eu deixo uma pergunta no ar aqui. Se essa mulher tem uma ficha criminal tão grande, por que ela está na rua? Alguém sabe responder?